Não é só dinheiro, não são só títulos, não é só uma grande torcida, não é só estar no encho. A grandeza de um clube passa por grandes noites, grandes jogos, grandes confrontos. E hoje o Atlético vai ter mais um dessas noites históricas para o clube. E 2019 vem sendo assim para o Atlético, noites históricas atrás de noites históricas. E isso já pode ter feito o Atlético. Esse elenco verá um time cascudo, um elenco cascudo pronto para encarar o Bucca na Labão Boneta. O primeiro dos pontos, o primeiro dos confrontos que eu acho que passou algum ensinamento para o Atlético Paranaense, para o Zé essa noite, foi o jogo da Recopa Sul-Americana, mas não o jogo de ida, onde o Atlético ganhou e ganhou bem. Mas o jogo de volta. É óbvio, vou falar uma frase de coach aqui, mas as perdas são ensinamentos para as vitórias. O que o Atlético pode tirar de ensinamento daquele 3x0, que é um parcar completamente mentiroso, onde um gol saiu do acaso, aquele pênalti que não foi uma jogada trabalhada, foi uma civista pelo vale e tal, e dois golzinhos individuais nos acréscimos. Um do Léo Pereira, que é meio discutível até, e o segundo desse óbvio, claro, que talvez tenha marcado o fim da carreira do Paulo André, o erro do gol do Matias Soares. Mas o que o Atlético pode ter aprendido especificamente com esse jogo? Que não está tudo errado. Eu poderia ter posto o jogo também de volta da primeira fase na La Bomboleira, mas o Atlético conseguiu fazer um jogo equilibrado, um jogo muitas vezes pressionando o River Plate. Então, o que eu acho que pode servir de exemplo para o jogo de hoje? Continua fazendo o que você vem fazendo. Continua jogando da maneira que você acredita. Continua escutando o seu treinador. Toca a bola, tenha calma, uma hora vai abrindo espaço. Óbvio, se o Atlético se movimentar, se o Atlético buscar conceitos de jogo que ele vem mostrando ao longo da temporada. Se for um time que vai sufocar o River com uma linha alta de defesa, sufocar a boca desde a linha alta de defesa, jogando bola na área para o Marco Ruben, provavelmente não vai dar certo. Mas se for um time de movimentação, um time buscando alternativas, ah, não deu volta, chuta de longe, ah, não deu volta, cruza, ah, não deu volta, vamos tocar mais a bola, entendeu? Saber valorizar a posse de bola, como foi nesse caso contra o River Plate, ah, não deu certo, não deu certo, jogar contra time argentino é isso, você não pode dar uma chance para o River, porque ele vai aproveitar. Mas se você, é a velha história do porrete do barroco que eu falo, se você ficar com um porrete maior tempo, maior quantidade de tempo, você não vai dar brecha para esses times argentinos que são venenosos, ganharem. Então o que eu falo para vocês? A derrota de 3x0 é acachapante, mostra um resultado que não aconteceu no campo, mostra que o atlético tem capacidade sim de jogar fora de casa, de enfrentar River e Boca em La Bombonera e Monumental, em Monumental e La Bombonera, na ordem certa, né? E fazer um jogo equilibrado, fazer um jogo inteligente, fazer um jogo apoiado, como costuma fazer na Arena Baixada, como costuma fazer no Mineirão, como costuma fazer no Rei Pelé, enfim, como o atlético costuma fazer. E esse é o primeiro ponto, o primeiro jogo que eu acho que passou no ensinamento. O atlético sabe jogar muito bem fora de casa, o atlético é um time equilibrado, só que não pode dar chance ao erro, ou seja, qual a melhor chance, qual a melhor maneira de não dar chance ao erro? Ficar com a bola, beleza? Vamos para o segundo jogo, a segunda noite marcante que pode ter mostrado um indício, pode ter dado uma dica para o Thiago Nunes, escalar o time nessa quarta-feira. O segundo jogo foi a grande vitória no Maracanã, a grande classificação no Maracanã. Primeiro, que vai pegar um cenário parecido, um resultado desfavorável dentro de casa. Tanto o 1 contra o Flamengo, quanto o 1-0 para o Boca já dava um atlético morto, mas eu acho que o indício é... As duas águas são lentas, as duas águas jogam em linha consideravelmente alta. Eu mostrei um print ontem, no vídeo sobre o Marco Ruben, que o Boca perde a bola contra o Horacan e fica completamente desprotegido, mais ou menos o que aconteceu com o Flamengo. E o atlético... É que eu sempre repito isso aqui, pode parecer falta de argumento, mas não é. O jogo do atlético é muito fixado no jogo em profundidade, principalmente com o Rony. Principalmente pelo lado esquerdo. Não sei quem vai jogar no lado esquerdo, se vai ser o Bufarino ou o Engdent, sei lá falar o nome daquele lateral, mas se o lateral jovem, de seleção de base da Argentina. Obviamente não estão tão pesados quanto o Rafinha, ou seja, vai ter um confronto maior em disputa de bola, em disputa de velocidade. Mas o Rony costuma ganhar essas disputas. Quando você tem um Azevedo, ou talvez até o Abner, o Abner da Ponte Preta, você tem uma dupla ali pra botar o lateral direito no 2 contra 1, se o Alfaro não botar o Nantes ali, que foi isso uma partidaça no seu tempo, jogou muito. Mas você fazer um trio com o Bruno Guimarães se aproximando ali pela esquerda, o Rony, o lateral esquerdo, que eu acho que os dois são de um nível bem parecido, o Atlético vai estar sempre em vantagem. Mas como o jogo contra o Flamengo mostrou que o jogo em profundidade do Atlético, que o jogo em profundidade o que é? Você meter uma bola no vazio, seu time atacar a bola, e esperar o resto do time chegar pra concluir a jogada numa superioridade numérica. Mas o que é que ficou claro no jogo contra o Flamengo? Cara, escala o Nazário. Escala o Nazário. É um cara com um passo melhor, é um cara que vai dialogar melhor com o Bruno Guimarães, é um cara que pode enfiar essa bola como enfiou pro gol do Rony. Então não tenta fazer esse esquema com o Unicão jogando por dentro, não vem dando certo. O Atlético ainda não ganhou nenhum jogo com esse esquema. Ganhou jogos depois que esse esquema se desfez, por exemplo, contra o Inter. Mas, cara, é jogo pro Nazário, é jogo pra você ter um 10 mais cerebral, ainda mais porque o Boca promete ser um time mais ofensivo. Então vão ter oportunidades de contra-ataque. Não vai ser um meio campo tão fechadinho. Acredito que vão ter Marconi Nandes na volância e o Villa no lado esquerdo. Pra ser um time mais controlador, um time que joga mais com a bola, mas pode também ter o Eduardo Salve, o Toto Salve. Enfim, o Boca promete ser diferente do que foi. Então use as características dos seus jogadores pra explorar essa diferença, pra explorar esse contra-ataque rápido, esse jogo em profundidade, essa qualidade na bola no pé do Bruno Nazário. Então, assim como foi contra o Flamengo, assim como foi em Garão Maracanã, com 70 mil pessoas e se classificar, o Boca pode encarar o Malabomboleiro completamente, o Atlético pode encarar o Malabomboleiro completamente e se classificar. Mas precisa entender como foi pra jogar com o Flamengo. Tirando a questão dos félites, que isso aí eu acho que é uma questão de estudo, acho que é uma questão que transfere mais responsabilidade. Mas nos 90 minutos, quando você conseguiu emplacar o seu jogo de profundidade, com o seu camisa 10 mais central, com o seu armador mais cerebral, deu certo. Então continue aproveitando essa oportunidade, continue aproveitando esse esquema. Porque eu aposto que se você ter na Rita Nandes e o Marconi pra marcar Bruno Guimarães e o Bruno Nazário, vai ser uma marcação dividida. Do que se você tiver o Bruno Guimarães aqui, com o Lúcio, o Wellington, sei lá, ou com o Nicão, mas isolado entre linhas, batendo sempre de frente com a defesa do Boca, tendo sobra com a defesa do Boca, do que você dividir essa marcação e ter que abrir o jogo. Que um volante vai estar marcando aqui, outro volante vai estar marcando aqui. Abre espaços, abre caminhos pra outras surpresas chegarem, além do que eu falei, da qualidade, pra municiar esse jogo em profundidade. Agora vamos pro último ponto, o grande jogo do ano do Atlético Paranaense, o grande jogo recente da história do Atlético Paranaense, onde começou essa série de jogos contra o Boca Júnior, onde começou uma certa rivalidade com o Boca Júnior, e a torcida tem muitas lembranças boas daquele confronto na arena. 3x0, mas diferente do que foi o 3x0 do River na Copa, foi um 3x0 sustentado, um 3x0 argumentado, um 3x0 porque o Atlético foi muito melhor, um 3x0 porque o time soube explorar as deficiências do Boca, um 3x0 porque o time soube municiar suas qualidades. Eu sempre falo de jogo em profundidade do Atlético Paranaense. O Atlético soube botar em prática seu jogo em profundidade, o Atlético soube botar em prática sua bola parada, que também é forte, isso a gente viu nos dois jogos contra o Boca Júnior, tanto no terceiro gol do Marco Ruben contra o Atlético, contra o Boca, quanto no gol do Marco Ruben no jogo de lida, que foi uma cobrança de falta. Então é algo pra ser explorado hoje também, não só isso, mas é pra ser explorado também. Algo que acontece muito com o Boca Júnior e fica claro, ficou claro na final da Libertadores, ficou claro na estreia do Campeonato Argentino, ficou claro nesse jogo, nesse 3x0. O Boca perde muito a bola no meio campo, o Atlético tem que ficar ligado a isso. Mas além de todas essas questões de conceito futebolístico, fica claro, o Boca não é mais o time do começo dos anos 2000, o Boca é um time humano, o Boca é um time que dá pra vencer. Recentemente, defenso independente da Ovalho, eliminaram o Boca da Libertadores em casa. O Atlético não pode fazer isso? Óbvio que pode. O Atlético precisa confiar, precisa entender. Hoje eu tava vendo o Bate-Bola-Debate, eu tava falando sobre o Atlético e o Boca, e no estúdio tava a Luana Maluf, do 1x0 feminino, não sei se vocês conhecem o canal, ela é palmeirense e foi no jogo palmeirense e o Boca ano passado, ele falou, cara, jogar na La Bombonera dá muito medo. Eu conheço a La Bombonera, realmente é um estádio impactante. Mas o Atlético, o trabalho do Thiago Munoz, o trabalho da comissão técnica, da direção de futebol, com o Paulo André, que é um cara muito experiente, que já ganhou uma Libertadores lá, é fazer um bloqueio geral. Cara, a gente tá jogando contra um time que a gente já meteu 3x0. É óbvio que o Boca muda de fazer de grupos pra mata-mata, é um time que cresce historicamente, é lógico que isso acontece. Mas se o Atlético vir com confiança, se o Atlético começar bem o jogo, se o Atlético entender que é o mesmo time que eles já passaram o carro, velho, acho que não vai ter pra ninguém. Acho que o Atlético tem totais condições. Vou cravar a classificação aqui? Não. Eu acho injusto. Jornalista não é vidente, cartóloga, sei lá. O jornalista dá sugestões de acontecimentos. Eu dei as minhas aqui. O Atlético precisa confiar em si, aprender com seus erros, precisa escalar o melhor time. Eu acho que isso passa muito pela escalação do Nazário. E precisa se bloquear de um cenário externo que obviamente vai ser adverso. A distância do gramado pra arquibancada, aquela que fica, que é aquele paredão do Boca Juniors, é que a câmera é absurda. Mas é um time diferente, é um time que já ganhou uma Sul-Americana recentemente, já passou por grandes jogos em 2019. Então acho que sim, o Atlético já é um time cascudo e sim, o Atlético está preparado pra se classificar na La Bombonera contra o Boca Juniors. Se a classificação não vier, significa que o Atlético é isso, é aquilo? Não. O Atlético fez uma campanha belíssima e precisa ser exaltado pra continuar fazendo uma campanha belíssima em 2019. Faltam quatro jogos pro título da Copa do Brasil. O Atlético tá bem no Campeonato Brasileiro. Deixa eu só dar uma apagadinha aqui. Então confiem no Atlético Paranaense, mesmo se a classificação não vier. Mas eu acho que tem todas as condições, todas as maneiras dela vir, sim. Então vamos rezar, vamos confiar, vamos acreditar. Tem muito pra acontecer ainda nessa noite. Tem muito pro Atlético jogar. Tem muito pro Thiago Muniz mostrar que é melhor que o Alfaro. Tem muito pro Atlético mostrar que é gigante. Beleza, rapaziada? Tô nervoso aqui, imagino que vocês aí também. Espero que seja uma noite pra entrar na lista das grandes lutas da história do Atlético do Néu. Beleza? Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.